Comissão Comissão Agora você vai tomar Com beijo Das tuas velacas Caramigalas das encurcações Dos teus pequenos Das peruas Das abobrinhas Dos abacaxes Dos maniquetos Comissão Agora você vai tomar Com beijo Comissão Agora você vai tomar Com beijo Seu 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 Seh Seu 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 Vem com você Ah, ah, ah Ah, ah, ah Ah, ah Vamos lá Agora eu te vai No meu coração Vamos lá Vem com você Ah, vamos lá Agora eu te vai Como morrer para você Hoje, você também está seguro A saluda do dia com Quando estão só no celular com você Tudo, tudo, tudo Tudo, tudo, tudo Hoje, você também está seguro A saluda do dia com você Quando está seca no celular com você Quando está seca no celular com você Obrigado.